Em um restaurante por quilo, as cubas com comida se dividem conforme a tabela. Mistura, base e acompanhamento. Tudo lindo. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Vai ter um alimento de cada tipo. Galera, sabe o que eu estou te ensinando aqui? Sem ter te falado, eu estou te ensinando um dos três pilares do método MPP, que é o método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? Galera, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você interpretar, identificar o que ele está pedindo. Uma vez que você identifica o que ele pede, você faz a questão. Então, vamos lá. Continua comigo. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Então, você vai escolher uma mistura, uma base e um acompanhamento. E que incluam todos esses tipos. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de pratos que se pode montar. Galera, toda questão que pede para o número de maneiras para fazer alguma coisa, para montar, é de análise combinatória. Então, eu já sei que o problema é de análise combinatória. Olha o método dos 50. Agora, como é que eu sei se a ordem importa ou não? É simples. Eu tenho que escolher uma mistura, lembra que eu te falei? Uma base e um acompanhamento. Aí, você pode botar os nomes das pessoas que você ama, mas ou você bota ali. Bife, arroz e salada. Se eu trocar, vai ficar o quê, galera? Salada, bife e arroz? Não. Vai ser diferente. Até porque você não pode trocar pelas mesmas coisas. Bife, arroz e salada. Agora, se você escolher bife, feijão e salada, é a mesma coisa? Não. Vai ser outra. Então, a ordem importa. Se a ordem importa, galera, é de arranjo. E aí, é muito melhor do que tudo ficar decorando fórmula. Você sempre vai pensar nas possibilidades de fazer as coisas. Eu tenho quantas misturas? Três. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher uma mistura? Três. A base, eu tenho quantas? Três. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma base? Três. E o acompanhamento, eu também tenho? Três. Agora, o total é só eu multiplicar, que dá 27. Morreu. Simples assim, marco o V da vitória na letra B.